A economia do Brasil, por ser concentradora, faz com que uma das consequências seja a de que o povo brasileiro consuma produtos de qualidade inferior. Para falar sobre este assunto está aqui o professor de Economia, diretor do Núcleo de Inovação, Transferência de Tecnologia e Empendedorismo da Unifei, Fred Leite Siqueira Campos. Professor Fred, é um grande prazer receber você aqui mais uma vez. Prazer é meu, Otávio. Prazer é meu. Entender a economia brasileira, e o que você falou é verdade, a economia brasileira é de fato concentradora, mas entendê-la, pra isso é necessário nós iniciarmos e remontarmos o início da formação econômica do Brasil. Pois é, a gente esteve num seminário, aliás, coberto pelo Canal 20, e lá você colocou essa posição. O Brasil é concentrador e nós consumimos produtos de qualidade inferior e os produtos brasileiros de boa qualidade são mandados para o exterior. Como é que é essa história? Pois é, isso é verdade. E dados que sustentam essa afirmação estão relacionados, por exemplo, com o nosso PIB per capita, que é mais ou menos entre 5 e 10 vezes menor do que países como os Estados Unidos, por exemplo, países como o Japão, por exemplo, países como os que formam a União Europeia, por exemplo. Então, nós temos uma renda per capita muito menor, consequentemente, nós não temos condições de comprar produtos melhores. Isso é um fato. Mas como é que a nossa história se relaciona? A formação econômica do Brasil, ela é diretamente derivada da expansão comercial, da expansão econômica da Europa do século XV. A Europa do século XV já vivia o preâmbulo de uma sociedade de mercado. Na realidade, a gente estava na época do século XV, na sociedade ainda que nós chamamos na história de, na época dos metais preciosos, do metalismo. Mas o fato é que a Europa, como continente, já conseguia produzir, já tinha uma economia pungente na época do século XV, e precisava escoar parte da sua produção. É importante lembrar que os otomanos, os turcos, os árabes, naquela época, fecharam grande parte dos acessos da Europa à Ásia. Então, o que é que os europeus fizeram? Principalmente com portugueses e espanhóis. Tiveram que fazer as navegações interoceânicas para chegarem às Índias. Nesse processo, o Brasil, as Américas foram incluídas. Todas as Américas. No primeiro momento, Portugal e Espanha dividiram a Europa, dividiram a América, melhor dizendo, em duas partes. A América espanhola e a América portuguesa. Os espanhóis saíram na frente desse processo porque eles encontraram na parte espanhola da América Latina, ouro. Ouro e prata. E exploraram, da maneira mais vio que se pode explorar, o ouro e a prata que existiam na América Latina. Os portugueses não conseguiram encontrar ouro e prata. E tiveram uma missão muito mais, digamos, muito mais espinhosa a desenvolver, que era construir no Brasil uma indústria. E essa indústria, a primeira indústria importante na economia brasileira, na formação econômica do Brasil, foi a indústria da cana. Então, os portugueses reuniram uma série de características que propiciaram desenvolver uma indústria em uma colônia. Coisa que era impensável até início do século XVI. Que condições foram essas? Então, Portugal tinha o conhecimento técnico da produção de um produto, que era a cana-de-açúcar. Esse produto tinha uma aceitação gigantesca na Europa. O Portugal conseguiu a aliança dos holandeses no que diz respeito ao financiamento e a comercialização da cana-de-açúcar na Europa. E faltava uma variável importante para que a indústria da colônia se desenvolvesse, que era a mão de obra. Transferir mão de obra da matriz Portugal para a colônia Brasil era extremamente caro. As variáveis envolvidas nessa transferência iriam encarecer a produção da cana-de-açúcar no Brasil. Qual foi a solução de Portugal? A solução de Portugal foi trazer escravos da África para trabalharem como mão de obra. Não é barata, é praticamente de graça aqui na América. Essa forma de organização da economia se deu no Brasil durante vários séculos, principalmente no Nordeste. Então, você tinha uma sociedade formada por um grau de concentração de riqueza gigantesco, porque o rei de Portugal mandava o seu representante, muitas vezes sozinho, para o Brasil. Então, ele não tinha família, não tinha nada. Ele vinha só, organizava uma grande propriedade de terra na qual imensidões de trabalhadores escravos trabalhavam. A produção, ela não era autóctone, de propriedade autóctone. A produção acontecia no Brasil, mas a propriedade dela era da Europa. A distribuição dela era de responsabilidade da Europa. O mercado consumidor era a Europa. E esse modelo, esse modelo que remonta ao final do século XV e início do século XVI, de uma maneira ou de outra, perdura até hoje no Brasil. Você tem, ainda hoje no Brasil, a economia brasileira ainda vivendo, está num grau menor do que na época do Brasil Colônia, certamente, mas ainda vivendo à mercê do mercado externo. Se nós pegarmos hoje, vou fazer um pulo histórico gigantesco, se nós sairmos da época colonial e chegarmos aos tempos de hoje, nós vamos ver que os nossos principais produtos, os produtos produzidos no Brasil, principais, ainda tem no mercado externo o seu principal destino. Eu posso relacionar soja, café, carro. O Brasil, um dos principais produtos de exportação, da pauta de exportação do Brasil, é carro. Quero lembrar a você, Otávio, que nós não temos fábricas de carro brasileiras. São os carros estrangeiros que são fabricados aqui, em troca de quê? Em troca de isenção fiscal, de mão de obra barata, etc., etc. Então, eles são fabricados aqui, mas o destino principal de uma parte grande dessa indústria ainda é a Europa, Estados Unidos, a Ásia. E, provavelmente, esses carros que são exportados, eles têm uma qualidade muito superior ao que é consumido pelo brasileiro. São duas linhas de montagem. Eu já tive a oportunidade de ver a produção da Volkswagen, por exemplo, no Rio de Janeiro, e são duas linhas de montagem. A linha de montagem do carro brasileiro e a linha de montagem do carro estrangeiro, porque as qualidades são absolutamente distintas. Professor, então fica embutido nos impostos que o brasileiro paga um tipo de subsídio para que o produto que seja exportado, ele tenha, vamos chamar, um preço competitivo e chegue para os no exterior mais barato? A resposta, infelizmente, é sim. O Brasil é um país cuja carga de tributo é gigantesca. O Brasil está entre os principais países do mundo em tributação. O Brasil está entre os países do mundo que mais tributam. Eu vou fazer aqui uma pequena digressão histórica. Já que nós estamos em Minas Gerais, quero lembrar ao povo mineiro que toda a história oficial recente de Minas Gerais tem a ver com a Inconfidência Mineira. E o que foi a Inconfidência Mineira, se não um assunto econômico? Quero lembrar que os mineiros se revoltaram contra um escoxante imposto cobrado pela então matriz Portugal ao povo do Brasil. Portugal cobrava um quinto de imposto à colônia portuguesa. Portugal exigia que os brasileiros separassem um quinto do que produziam e enviassem à metrópole. Os brasileiros, na figura dos mineiros, tendo tiradentes como um dos inconfidentes, se revoltaram contra essa cobrança. Absolutamente injusta, diga-se de passagem. Vou fechar o parênteses à digressão histórica e vou voltar novamente aos tempos de hoje. Naquela época, o imposto um quinto era chamado de o quinto dos infernos. Isso foi motivo, inclusive, de série em televisão, livro, etc. É uma expressão que se usa até hoje. Até hoje. Hoje, século XXI, o povo brasileiro, eu, você, os nossos telespectadores, nós pagamos o equivalente a dois quintos de imposto ao governo. O governo brasileiro arrecada dois quintos do que nós produzimos e trabalhamos a cada ano. Então, a resposta à sua pergunta é sim. Professor Fred, nós vamos encerrando essa matéria por aqui e deixando elementos de reflexão para o nosso assinante, para quem está nos ouvindo, para que pensem sobre essas questões e entendam por que é que o Brasil, o brasileiro, o nosso povo, infelizmente, é obrigado a estar consumindo produtos inferiores quando o que nós temos de melhor vai lá para fora. Não é isso? Professor, muito obrigado. Eu conversei aqui com o professor Fred Leite Siqueira Campos, que é professor de economia, pesquisador, diretor do NIT da Unifei. O Itajubai em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.